O que Paulo mais admirava nos irmãos que moravam em Éfeso? Salve, companheira! Beleza? Tá começando mais um vídeo de um top aqui no canal. Gente, eu tô muito feliz hoje que eu tô aqui dentro do carro com o Décio, com as minhas outras amigas ali, ó. E pra quê, gente? Não sei. Gente, nós da igreja, a gente vai fazer tipo um retiro. A gente alugou uma chácara e a gente vai ficar o dia inteiro. E hoje vai ser um vlog mostrando como que vai ser lá, gente. Lá tem piscina, tem mesa de sinuca. E eu espero que vocês gostem e eu vou filmar tudo pra vocês. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Olha, gente, o tamanho. Ó, já tem gente que gosta de sinuca. Gente, olha o tamanho daqui. É super grande a piscina ali, ó. Olha lá, ó, é onde que a gente colocou os carros. Falou, Zequinha. Olha essa piscina. Que show. Gente, o que vocês acham desse lugar maravilhoso? Agora mesmo a gente vai estar nadando, jogando sinuca pra vocês. E a gente vai mostrar, tem todo um cronograma aqui. A gente tem a parte do culto, tem a parte da gincana, tem a parte de comer, tem a parte de lazer. E outras partes, então é só isso e até agora mesmo. O Dezio tá fingindo que é ruim, viu? O Dezio tá fingindo que é ruim. Gente, agora nessa jogar pimbolinho. É pimbolinho que fala. Vai! A Fran já veio treinada de carro, não vale. Vou contra, valeu! Número 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho um ingênuo. Já sei! Vou contra isso, já sei! Não sei o que é isso. Não vereiro, mas vou pro seu trabalho não. Só o 316. O Vinícius e o Gletton, ela vai a de menos que o rosto, o avião, o avião e o avião. A primeira palavra. Amor! 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 O meu amor é bem maior que o meu anseão! Segundo, fiel! Pois tu és fiel! Terceiro, vida! Quinto, hoje! Água! É góssil! A primeira vai ser assim, eu vou falar a pergunta, vou falar as três questões alternativas. Isso, eu amo isso! Primeira pergunta! O que Paulo mais admirava nos irmãos que moravam em Éfeso? A, a fé que eles tinham no Senhor? Isabel! B, a facilidade de ganhar almas? C, o acolhimento dos novos na fé e D, o amor pela obra. Valendo! Não sabe eu! Não sabe eu! Olha que eu errei! Ele falou já? Falou! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Acertou! Em que viagem missionária Paulo passou por Éfeso? A, foi na primeira e na segunda, B, apenas na primeira viagem, C, foi na segunda viagem e na terceira e D, na segunda viagem. Valendo! Vai levantar a bucha! D! D! Ela falou D, gente! Fala, falou? D de dado? Tá certo! Corta na cara! Ai, que maldade cara! Isso não se faz! Ai, eu tenho que filmar umas coisas dessas de perdo! Em Efésios, é dito que o avarendo é a mesma coisa do letra A, idólatra, letra B, glutão, letra C, nécio, já! Vai! Vai, Luziel! Vai, Luziel! Passa um outro, passa um outro! Certa, resposta! A, idólatra, letra C, nécio, já! Socorro! Gente, ele tá me arrebando, hein? Gente, olha que sério comigo! Onde que é? O que que é? Aqui é a fuga! Ai, meu Deus! Caralho! Caralho! A, idólatra! 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 Não, nada a ver, irmão! A, idólatra! Gente, agora vai começar o culto, tá todo mundo aqui já, ó, pra começar o culto, só tá faltando umas pessoas que vai terminar de tomar banho. Todos passam a paz do Senhor, vamos colocar a pedra de pimenta. Deus se interna o Pai, aqui estamos, ó Pai, na tua presença, para te glorificar e para te exaltar, na beleza da tua santidade. Espírito Santo, venha, ó Pai, abençoar a cada igreja que está aqui. Eu quero ressaltar o que a Daniela disse. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o objetivo da sua vida? O que você quer da sua vida? Qual que é o seu projeto daqui pra frente? Será que você tem algum projeto? Será que esse projeto tem Deus no meio? Olha, vocês são loucos, eu vou voltar a dizer. A vida é de vocês, o que escolhe são vocês. E é tempo da gente escolher o melhor da nossa vida. Gente, pronto, o vídeo foi esse dessa futura maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter mais, só que amanhã não vou filmar, vou estar filmando hoje. E é isso, se vocês gostaram, deixe seu like, comentando nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, fui.